Bom, em primeiro lugar, que eu acho que está claro, que polarizou Boulos e Ricardo Nunes, né, assim, está polarizado. Em segundo lugar, isso diz muito para a gente de São Paulo, por quê? Porque o Ricardo Nunes é o prefeito, ele tem a caneta na mão, mas ele, em algumas pesquisas, está atrás do Boulos, né, tem empate técnico, né, isso diz muito, quer dizer, um cara que é deputado, recém-eleito, que vem de movimento social da periferia, está empatando com o prefeito que tem a caneta na mão, né, isso diz bastante da cidade de São Paulo nesse momento, né, a cidade de São Paulo é um pêndulo, né, é uma cidade pêndulo, né, uma hora vota no Jânio Quadros, na outra vota na Irundina, depois vota no Maluf, aí vota na Marta Suplicia e vota no, é um pêndulo, né, assim, E por quê? Porque as pesquisas da USP revelam que justamente a Zona Leste e a Zona Sul tem uma maioria de migrantes que se sentem marginalizados dos benefícios, vamos dizer assim, que a metrópole cria e oferece, né, e a outra parte da cidade, principalmente a Zona Norte, que é janista, né, majoritariamente janista, né, E a Zona Oeste são mais de direita, então a cidade, ela é um pêndulo, porque dependendo do candidato ou do erro que o prefeito comete, o outro candidato acaba absorvendo uma parte do que seria a oposição a ele, ele ganha a eleição, né, foi assim com Dória, né, recentemente, né, E parece que pode acontecer com o Ricardo, né, Nunes, né, o problema é que há, como o Glauco, inclusive, destacou agora há pouco, A campanha do Boulos não achou ainda um equilíbrio, nem da imagem, nem do programa, nem das articulações. Ao o Lula impor, que é o estilo dele, né, a Marta Suplicy, ele tentou fazer várias ações ao mesmo tempo, né, Matar vários coelhos, uma delas é trazer os Tato para a campanha, o que se fala na boca pequena é que os irmãos Tato Tinham se aproximado do Ricardo Nunes, e, portanto, eles não queriam a candidatura Boulos, entre outras, para se falar disso, né, eles já estavam articulando, né, inclusive, uma possível aliança, não que teve aliança, mas uma possível. A Marta Suplicy, quando prefeita, tinha no Tato uma grande referência política no município, e do seu governo, né, Então, ao entrar a Marta Suplicy, ela carrega o Tato para a campanha, né, e isso não está ainda consolidado, Se você conversa na periferia, você sabe disso, né, eles não estão ainda de corpo e alma, eles estão, mas estão indo devagar, né, Você teve do lado do PSOL várias defecções, inclusive uma militante parlamentar importante, que foi para o PSB da... Que é a adversária do Boulos, né, porque ela dizia que o PT estava engolindo a campanha do Boulos. Então, assim, não está ainda completamente... Melhorou, melhorou no último mês, mas não está completamente claro isso. E aí o Boulos começa a fazer algumas falas que contradizem toda a história dele. Por exemplo, na educação, ele começou a falar que a violência da escola tinha que estar resolvida nas escolas municipais, com a guarda municipal fazendo ronda e entrando na escola. Isso aí é uma proposta da direita, nunca foi da esquerda, de nenhum sindicato de professor, de diretor de escola da cidade de São Paulo, da educação infantil, quer dizer, ele ficou de costas, né, para uma demanda histórica, propostas históricas dos trabalhadores da educação da rede municipal de ensino de São Paulo. Ele já deu uma ajeitada, né, nas últimas duas semanas. Então, o que eu estou querendo dizer é que a campanha do Boulos, que poderia ter ocupado um espaço, como a Câmara Harris está ocupando nesses últimos dias, né, com a desistência do Biden e indo para cima do Trump, aqui o Boulos está com um monte de fio ainda, aquele desencapado, que não está dando condição para ele fazer isso. Então, acho que nós temos uma situação que é muito razoável em São Paulo, há pelo menos um empate, né, o apoio do Bolsonaro ao Ricardo tira voto do Ricardo, ou pelo menos não amplia o eleitorado que se dispõe a votar no Ricardo, e o Boulos está em empate técnico, sendo apenas um deputado federal, que nunca teve cargo executivo, né, e o apoio do Lula, por outro lado, dá mais, cria mais disponibilidade do eleitorado que tem uma certa tendência, ou está em dúvida em votar no Boulos, a votar, né. O Lula tem mais transferência de voto, vamos dizer assim, em convencimento do que o Bolsonaro na cidade de São Paulo, né. Então, assim, digamos, teoricamente tem uma chance enorme para a esquerda, mas na prática tem esses vários fios soltos que eu venho citando.